Fala galera do São Paulo News, começando mais um Jornal SPFC dessa quinta-feira, dia aqui ó, 21 do 12, tá chegando o Natal, meu garoto, e quem tá ganhando presente é o torcedor, né? Papai Júlio Casares tá mandando aquele presentaço pro torcedor São Paulino, né? Com contratações, com a renovação do Lucas por mais três anos, que deve ser anunciado agora, no dia 24 de dezembro. Com camisa, patrocinador master, morumbis e aí por diante. Então segura que o São Paulo esse final de ano tá voando, espero que não termine nos próximos anos com déficit, hein? Pelo amor de Deus, que aqui o que tá entrando de dinheiro agora é brincadeira. E ó, mais uma notícia hoje, falando em dinheiro, falando em grana, mais uma notícia positiva aí pro São Paulino, tá bom? Então ó, antes de mais nada, depois deixe o seu likezão aí, já segue o canal aqui de São Paulo News, porque aqui é notícia todo dia. E vamos falar então de uma parceria que o São Paulo fechou com a Live Nation, né? Que é uma produtora de shows. É uma empresa que traz os shows aqui, os maiores shows mundiais pro Brasil, né? E aí eles fecharam um acordo aí de cinco anos com o Tricolor por 60 milhões de reais. Então um pouquinho mais de 10 milhões aí por ano pra eles terem então a prioridade durante determinados shows. Então tem um número determinado, essa informação ainda não foi informada pra ter esses shows então no estádio do Morumbi. Ponto assim, por que que a galera fala, ai Gregory, mas por que o Morumbi e não o estádio do Palmeiras e aí por diante? Por uma questão simples, capacidade, né? O Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, ele cabe em média lá 45 mil pessoas em dias de shows. É o melhor estádio hoje pra você fazer um show, acústico e aí por diante, né? Então por isso aí de toda essa prioridade. Por que que o São Paulo, né? Por que o estádio do Morumbi nesses casos? Porque o estádio do Morumbi cabe em 85 mil pessoas em dias de shows, né? Se você pegar a capacidade do estádio, mais pista e aí por diante, é o único estádio hoje em São Paulo que comporta 85 mil pessoas. Então, por exemplo, a Live Nation, hoje ela é responsável pelos shows aqui, ó. Da Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Jonas Brothers e aí por diante, né? Coldplay, por exemplo, que teve no Morumbi. Então assim, esses shows maiores, todos hoje feitos pela Live Nation, tá bom? Então cinco anos de contrato, 60 milhões de reais e mais. O São Paulo ainda vai ter uma porcentagem em cima de venda de bebida, de alimentos, de roupas lá oficiais, de acessórios nas dependências do estádio e aí por diante. Então o São Paulo vai ter uma parte. Só pra vocês terem uma noção, todas essas vendas que eu comentei aqui pra vocês agora representam em média, num show, 20% do faturamento, tá? Então você imagina ganhar os 60 milhões, né? Porque já não vai ter mais o aluguel, obviamente. E pegar uma parte ainda de 20% do faturamento em cada um desses shows. Então foi sensacional aí essa parceria pro São Paulo, até pra garantir shows durante todo esse período que isso importa muito pro tricolor, certo? Vamos pra mais uma notícia do dia aí, deixa o likezão depois, que o Bahia tá de olho no Igor Vinícius. É, meu garoto, Rogério Senne tá tentando de tudo, né? Tá tentando o David, agora tá de olho no Igor Vinícius. Então a Rádio Excelsior, né? Uma rádio lá do Nordeste, informou que assim, as negociações, vamos colocar assim, tá numa fase inicial ainda, né? O Bahia tá dando uma sondada no São Paulo, tá verificando precificação, salário e aí por diante. Então foi um pedido do Rogério Senne e o Bahia então de olho aí no lateral de São Paulo, Igor Vinícius. Vale lembrar que na tanta saída lá pro Bragantino, ah, que mais? Cara, o São Paulo vai ter aí pra 2024 Rafinha, Igor Vinícius e o Moreira, né? Então assim, tem que ver pro São Paulo se vai compensar ou não liberar o Igor Vinícius, por mais que às vezes seja um bom valor, nada extraordinário, porque é o Igor Vinícius também, mas tem que ver se vai valer a pena aí pro São Paulo, sei lá, ficar com um pouco da lateral defasada, né? Tem que olhar pro mercado e ver se tem como contratar também. Ou mantém logo o Igor Vinícius, né? E aí eu queria saber a opinião de você, torcedor. Você liberaria o Igor Vinícius sim ou não? Então, venderia ele? Essa é uma pergunta boa aí pra saber em que ponto que vai estar o Igor Vinícius, até porque eu fico um ano sem jogar. E a terceira e última notícia do dia, vamos falar de Supercopa, tá bom? Cara, a Supercopa vai ter início aí em fevereiro. São Paulo e Palmeiras. Mas ainda não foi definido pela CBF qual que vai ser o campo, cara. Aonde vai ser esse mando de campo? Tem uma cidade que já se candidatou, que é Belém, né? Já se candidatou aí pra sediar a Supercopa. Mas tanto São Paulo quanto Palmeiras não querem. Os caras querem um lugar mais próximo. E o lugar mais próximo que eles querem é o Maracanã lá no Rio de Janeiro. Então, assim, tanto São Paulo quanto Palmeiras querem o Maracanã. Só que eu não sei por que a CBF não coloca a porra do jogo no Maracanã. E tá dificultando. Tá tentando jogar pra Belém, tá tentando jogar pra Manaus. Esquece, velho. Torcedor São Paulino é daqui, é do Sul. Entendeu? Lá pra cima é Flamengo, é Carioca. Eu não entendo disso daí, né? Até pro torcedor é ruim, cara. Custo, avião e aí por diante. Sai uma viagem cara hoje em dia isso daí. Se colocar no Maracanã meio a meio, vai lotar o estádio. Agora joga pra Belém, é pra ter estádio vazio. Entendeu? Mas vamos ficar de olho aí. E qualquer novidade, então, eu vou informar pra vocês. Tá bom? É isso daí. Então, meu, deixa o likezão aí. Segue o canal de São Paulo News. E vamos com tudo, meu garoto. Vamos rir pra vocês. Tamo junto. Valeu, um abração e até mais.